A Detalhar de Artesanatos e Presentes está na feira Lá de Decoração com peças maravilhosas para você. Corete, o que as pessoas encontram aqui no estande? Nós temos a bandeja organizadora que dispensa a colocação de talheres e pratos sobre a mesa, caixa de xícara, caixa de baralho, bordados personalizados na peça que você escolher, cabide segredo, bandeja para computador e pesos de portas diversos. E ainda temos peças natalinas como trilho de mesa, toalha de mesa, panos de prato, toalhas bordadas e anjos reciclados. E se você quiser personalizar qualquer peça, é só falar com a Corete. Vem visitar o estande aqui na feira Lá de Decoração ou na loja, né, que fica onde? Na Rua Justino Cobra, número 38, na Vila Ema. Detalhar de Artesanatos e Presentes.